Pesquisas realizadas entre os consumidores no Brasil revelaram que as pessoas preferem comprar produtos de empresas que realizam ações sociais. Uma dessas empresas é a Ótica Diniz, que faz doações de milhares de óculos desde 2016. Para conversar sobre o assunto, recebemos a diretora da Ótica Diniz, Ariane Diniz. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. O Observatório do Terceiro Setor mostra pessoas que trabalham para a melhoria da sociedade, além de divulgar e interagir de forma comprometida com as organizações de interesse social. No ano passado, além das doações de óculos, a Ótica Diniz realizou 30 mil consultas gratuitas e exames de vista para crianças de 6 a 12 anos. Tudo bem, Ariane? Seja bem-vindo ao Observatório. Muito obrigada, João. É um prazer estar aqui com vocês. Como começou esse projeto? Então, foi um projeto, na verdade, que já vinha sendo idealizado por toda a direção. E as Óticas Diniz, todas as unidades, na verdade, já se comprometem com algum tipo de doação, pontualmente, lá na sua região. E isso só não era feito em conjunto. Então, sempre foi da nossa missão ajudar o próximo e também agradecer à sociedade, de alguma maneira, a escolha deles e a preferência também por nós. Então, nós temos esse dever com a sociedade de estar presentes em outros âmbitos também. Então, essa ação social, o Diniz social, nasceu justamente de a gente formalizar, de a gente estar em conjunto para uma direção. O principal foco são as crianças. Isso. Por enquanto, são as crianças. A gente está começando realmente por essa faixa, faixa etária de 6 a 12 anos, que é uma faixa que a gente consegue já fazer muita coisa bacana para que eles se interessem mais no dia a dia da escola e também já para identificar possíveis problemas voltados para a saúde visual que podem ser corrigidos a tempo. Então, para diminuir o índice de cegueira no Brasil, também identificar já no início é uma boa oportunidade para as famílias buscarem uma cura. Esse é um problema que envolve as crianças da população de baixa renda. Isso, exatamente. A gente busca aqueles que não tenham acesso. O que acontece? Por muitas vezes, as famílias não buscam tratar esse problema porque tem outras prioridades, claro. O óculos acaba não sendo uma necessidade prioritária. Portanto, as famílias que não têm realmente condições não conseguem oferecer para as crianças esse tratamento. Então, a gente está buscando instituições com crianças que não conseguem ter acesso. Comunidades, creches, orfanatos, escolas públicas, que por muitas vezes tem crianças aí que realmente estão com dificuldade, não conseguem identificar, a família não consegue identificar isso e, portanto, a gente quer atingir esse público. Diante desse problema com as crianças, era fundamental que tivesse uma política pública, né? Ah, com certeza. Com certeza. Iria contemplar essas crianças que não têm acesso, né? É, algumas prefeituras já fazem esse tipo de trabalho, mas ainda é muito pequeno frente ao problema que a gente tem. Hoje nós identificamos, nós sabemos através de indicadores que nessa faixa etária existe de 3 a 10% de probabilidade de uma criança precisar de óculos. Então, é alto esse número, né? E não tem muito o que a parte da política anda fazendo para essas crianças. E você sabe que, a gente sabe que a falta de visão causa vários problemas nas crianças, né? Sobretudo aquelas crianças que estão naquela faixa etária dos 6 aos 12 anos. Isso. Essas crianças, elas sentem uma falta de atenção, né? Existe a questão do comportamento que ela não consegue enxergar bem, e por isso ela acaba tendo uma falta de interesse com a escola, uma falta de concentração. Ela, por muitas vezes, tem que sentar muito perto, então acaba sentando no fundão, que aí, é aí que o negócio... Aí é um problema, ele causa a evasão escolar, né? Exatamente. Essa evasão, ela é estimada aí pelo Ministério da Saúde de 20% causada por problemas visuais. Então, é um negócio muito alto, mesmo quando a gente pensa em por que essa criança está saindo. E, muitas vezes, poderia ser corrigido apenas com óculos, com a correção visual. Outra questão é a parte da saúde mesmo, né? Quando a criança não tem uma saúde visual bacana, ela pode sentir diversos sintomas. Desde dor de cabeça e, realmente, por exemplo, quando a pessoa tem alguns problemas visuais, ela sente muita sensibilidade, a claridade. E, através do exame de vista, um exame oftalmológico, também podem ser identificados outros tipos de doença. E, com isso, tratamento antecipado, né? A origem vem dos pais, né? O brasileiro não tem hábito, né? De usar óculos, não tem hábito de fazer exame, né? Verdade. Que é necessário. Verdade. A gente fala, né? Na exógena de início, a gente fala que tem que fazer de ano em ano. E quem que tem condição, né? Para estar o tempo todo pensando na parte visual e de ir no seu médico. Até a gente mesmo acaba se estendendo muito. Mais ou menos em torno de dois anos para uma pessoa voltar a fazer o seu óculos. A média, né? De dois anos. Então, realmente, é um problema. Todas as terças e quintas-feiras, ao vivo, às 14 horas, tem programa de rádio Observatório do Terceiro Setor. Onde recebemos especialistas que, junto com os ouvintes, debate os principais temas da atualidade e do Terceiro Setor. Você pode ouvir pela rádio Trianon AM 740 ou em qualquer lugar do mundo. Pela internet, do seu celular, computador ou tablet. Pelo nick que aparece na sua tela. Voltamos dentro de instantes. A FIA é muito mais que uma escola de negócios. É graduação, pós-graduação, MBA, mestrado e consultoria para empresas. Isso faz diferença. Conheça a FIA. Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do Mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor e agora vamos para o quadro Você Conhece? O guerreiro que morreu com 1.500 índios defendendo o Brasil. Sepete Araju. Você conhece? Sepete Araju é um dos muitos heróis brasileiros que não são reconhecidos nos livros de histórias do país. Sepete Araju foi um guerreiro indígena brasileiro, considerado santo popular e declarado herói guarani e missioneiro rio-grandense por lei. Chefe indígena dos sete povos das missões, liderou uma rebelião contra o Tratado de Madri. Sepete foi criado como líder e treinado pelos guerreiros guaranis. Entretanto, as missões jesuíticas, que incluíam a região de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, onde vivia Sepete, introduziram novas culturas de forma abrupta às comunidades indígenas e gerou insatisfação das aldeias. As missões encarregavam de implementar nas aldeias guaranis casas coletivas, centros administrativos hispânicos, expulsão de pagés, que eram substituídos por líderes jesuítas, e o estudo religioso como fim de conversão. Além disso, alteravam a divisão das propriedades e dos trabalhos entre os indígenas. Em 1750, foi estabelecido o Tratado de Madri entre portugueses e espanhóis. O Tratado determinou que Portugal iria ceder a região da Colônia do Sacramento, hoje o Uruguai, à Espanha, em troca de cessão do território dos sete povos das missões. A tentativa de desocupação implicaria na expulsão de 50 mil indígenas de suas propriedades e deslocavam para um território espanhol. Os indígenas não aceitaram a proposta e tiveram apoio dos padres jesuítas da Companhia de Jesus. A região era rica em gado e foi disputada com armas. Os espanhóis e portugueses se juntaram na luta contra os índios brasileiros guaranis. Em 7 de fevereiro de 1756, o episódio da Batalha do Caiboaté ficou conhecido como uma das piores derrotas dos índios, com 1.500 mortos. Entre os mortos estava Sepete Arajú. Nessa batalha, Sepete disse uma frase que é hoje reconhecida historicamente e atribuída à sua figura. Essa terra tem dono. A história de Sepete Arajú tornou-se tema literário. Entre as obras dos tipos, é considerada a mais importante o romance dos sete povos das missões, de 1975, que retrata a vida do guerreiro indígena brasileiro. Muitos heróis brasileiros são esquecidos, principalmente os índios, os heróis indígenas. Foi aí que começou esse processo de extinção da população indígena. Sim. E eu acho que é muito importante para a gente refletir hoje também sobre esse povo que foi esquecido e que hoje não se comenta tanto. Então, é muito importante também a gente trazer esse assunto. Parabéns. Que os índios eram os verdadeiros donos da terra. Com certeza, com certeza. Voltando à nossa entrevista, eu deixei uma pergunta do bloco anterior. Que mudança cultural é necessária para que o brasileiro tome consciência de utilizar o óculos? Eu entendo que o governo poderia fornecer mais informações ao público do que acontece com as pessoas que não vão frequentemente ao oftalmologista e identificam possíveis problemas no início. Então, isso pode causar cegueira e a cirurgia sem necessidade, porque se você identifica antes, você consegue corrigir aí com uma série de... Que é chamada prevenção. É, certo. A prevenção. Então, poderia existir isso. Até mesmo as pessoas terem na educação, as escolas também conseguirem aí falar um pouco mais da necessidade das crianças irem ao oftalmologista e conseguirem identificar isso um pouco mais cedo, esses problemas visuais. Então, a população precisa se interessar também um pouco mais de prevenir esse tipo de doença lá na frente. Mas a parte do governo, por exemplo, o Ministério da Saúde, eu não vejo preocupação em relação às doenças oculares. É, infelizmente, não há informativos que vá ao público em massa. Então, a pessoa realmente tem que buscar por essas informações ou num contato possível com o oftalmologista, ele fala, mas realmente ainda é muito pouco. Aí entra a importância da iniciativa da Órtica Diniz. A importância de empresas como a Órtica Diniz realizarem não só consultas gratuitas, mas também doação de óculos. Isso. Através da nossa rede de franqueados, que se engaja muito também com todas essas causas, a gente pôde realizar esse programa, na verdade, essa ação social que está começando como uma ação social. E nós buscamos aí fazer algo muito maior. Então, realmente, essa iniciativa, ela só formatou algo que já existia em nosso coração, nossa missão e está sendo muito bacana para a gente e está fazendo a gente muito feliz também. É, pela importância da iniciativa, não devia ser só criança, mas se estender o público adulto também, né? Ah, sim, sem dúvidas. Fazer algo no âmbito nacional é uma missão muito grande, né? Então, começar, pelo menos, com as crianças, nós já entendemos que é onde nós podemos aí ter uma influência desde o comecinho, né? Dessa juventude. Então, nós estamos trabalhando um pouco lá no início e depois, futuramente, a gente pretende também trazer algo voltado para os adultos. Muito bem. Saiba como adquirir computadores, notebooks, servidores e CPUs para você, sua empresa ou ONG, por um preço justo, assistência técnica, garantia de um ano e, ainda, contribuir com o meio ambiente. Acesse observatório-trecetor.org.br. Clique no banner Remake. Vamos para um pequeno intervalo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações, por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos de volta com o programa Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Segundaria. Não esqueça, todas as quartas-feiras, às 17 horas, tem o programa Olhar da Cidadania na Rádio USP, com temas da atualidade e dos direitos humanos. Anote, todas as quartas-feiras, às 17 horas, na Rádio USP. Em São Paulo, 93,7 FM. Em Ribeirão Preto, 107,9 FM. Ariane, vamos falar um pouco de como é produzida essa ação, né? Como as pessoas recebem esses óculos, tem direito à consulta? Tá, não, com certeza. Essa ação, ela tem algumas datas-chaves, né? Existe, por exemplo, quando todo o preparatório do próprio franqueado na praça, que ele vai em busca de uma instituição, de uma escola. Então, ele já faz essa busca antes, pra saber onde vai doar. E, com isso, depois, ele marca, né? Uma data, ele marca, ele a gente vai marcar, na verdade, em conjunto, onde vai ser a parte de triagem, com o médico, o oftalmologista, que vai consultar as crianças, que vão vir a receber um óculos, se precisarem. Nessa mesma data, tem a escolha também dos óculos, né? E aí, a gente pega todos esses óculos e, posteriormente, vamos marcar uma data também pra entregar esses óculos. Então, nesse período, nessas duas datas, são duas datas muito bacanas, que a gente traz uma série de recriações lá pra criançada. Então, enquanto tem lá o momento do médico, o momento de espera, elas também estão brincando. Então, esse é um momento muito mágico pras duas partes, né? Pra criança e para nós da Ótica Genis. Então, a gente marca, em conjunto, a parte da triagem, consulta e atendimento, e depois é feita a entrega. Esse ano, em especial, a gente vai ter outra data também muito bacana, que é a data na qual nós estamos fazendo uma campanha com o cliente final. que vai ser na compra de um óculos completo, outro será doado. Na verdade, é pra justamente chamar o cliente pra conhecer mais o nosso trabalho, mas que essa doação, ela vai ser feita, né? Já vai ser feita o número mínimo e, com isso, a gente até quer aumentar esse número de doações. Então... Essa é uma informação importante. Não é uma escolha de cima pra baixo. Cada franqueado, na sua comunidade, escolhe a escola que mais precisa e aí que deve receber. Exatamente. Tem que ver a necessidade, porque não vale a pena a gente não fazer essa ação pra crianças que realmente não precisam. As crianças, elas têm que ter a necessidade, assim a gente vai fazer a doação. Se não, outra criança que precisa não estará ganhando. Então, por isso, a escolha tem que ser muito bem feita pra beneficiar justamente aqueles que não conseguem ter o acesso. As ações irão ser realizadas em novembro? Isso, ó. A gente vai ter o dia 10 de novembro, que é um sábado. As lojas participantes, você pode consultar no nosso site. Lá nós estamos falando quais lojas estão participando da promoção, da campanha, na verdade. Então, nesse dia, se você tá programando comprar um óculos, nesse dia vai ser feita a contabilização desses óculos vendidos e doados o mesmo número para crianças carentes. A Ótica de Inês é uma empresa familiar. Isso, é. Começou há muito tempo? Começou há 26 anos atrás. E tem uma forma diferente, né, de já estar sendo passado de uma geração para outra. Como é esse processo? Então, a gente tá começando agora essa participação familiar, né, onde eu e o meu irmão Bruno, nós estamos passando por todas as áreas da empresa, a questão da profissionalização da empresa mesmo. Existe a franquiadora, que fica aqui em São Paulo, e as franquias, que estão em mais de 350 cidades do Brasil. Então, é um desafio muito grande. As empresas que estão chegando nesse mercado, elas estão brigando para valer, né, aí, então, a gente precisa melhorar cada vez mais o nosso serviço e muito mais o respeito com o cliente, é isso que a gente busca. Como tem sido essa experiência? Da experiência do cliente, na nossa loja, a gente tenta fazer um momento mágico, né, um momento no qual o cliente, ele se sinta em casa. Então, nós servimos água, café, um picolé para as crianças também. Então, a gente quer fazer ele se sentir em casa, com as informações também do produto ali muito claras, através de um atendimento muito caloroso. Então, isso é o que a gente quer passar para o nosso cliente, que ele tenha um produto também de qualidade, uma experiência bacana no seu dia. Como começou tudo isso? Bom, o meu pai começou a empresa lá em São Luís do Maranhão, né, sou maranhense, nasci lá, e ele é paraibano, minha mãe é maranhense. Já trabalhava no ramo óptico e sempre teve a vontade de ter seu próprio negócio. Então, teve lá a sua oportunidade de ter, na verdade, não foi bem uma oportunidade, ele foi demitido e aí viu que tinha que se movimentar. Então, com o dinheiro da rescisão, ele colocou a sua primeira loja, na qual ele tentou fazer ali um modelo diferenciado de atendimento. E, a partir do momento que ele foi ganhando sucesso, ele não conseguiu também curtir essa felicidade se não tivesse a família junto também, subindo de vida e com emprego e tudo. Então, a partir de então, ele foi levando esse mesmo modelo de empresa para outras capitais com os irmãos, né? E ele tem 11 irmãos. Isso já chegou a quantos filiais já tem da hora? A gente já tem mil lojas e a parte de franquias, ela se iniciou em 2006, 2006 e 2007. Então, até então, era muito familiar, a mais com os tios, primos, várias pessoas da família e depois a gente também passou a integrar os nossos colaboradores de longa carreira dentro do negócio. Então, 95% dos nossos franqueados, eles vieram da rede, eles já trabalharam em outras cidades que tinham a Chica de Nis ali, começando de baixo, conhecendo todo o processo. Já está na segunda geração, né? Já está entrando, né? Ainda vamos... Essa experiência do teu irmão, como é que você define? Essa experiência, ela está sendo muito rica, muito... Eu me sinto uma privilegiada mesmo de poder estar junto ao meu pai, ao Vidal, que é o vice-presidente, os dois têm uma experiência gigantesca e eu posso aprender muito, né? Eu e o Bruno, a gente aprende demais todos os dias. Então, para nós, sendo um privilégio. Deixar a nossa entrevista? Quer conhecer um pouco mais do trabalho que é realizado na ótica de Nis, deve fazer o quê? Bom, eu acho que, primeiramente, vai lá dar um pulinho na nossa loja, na sua região, se você não tem, na sua cidade, mas eu espero que você possa ir no nosso site, conhecer um pouco mais da nossa história e a gente espera brevemente estar com você. Obrigado pela entrevista. Foi um prazer conhecer. Obrigada. O programa do Observatório do Terceiro Setor dessa semana fica por aqui. Mas, para continuar nos acompanhando, acesse o portal observatóriotresetor.org.br Lembrando que o Observatório é acessado em 173 países e atinge mais de 2,5 milhões de pessoas todos os meses. Voltaremos na próxima semana com o Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Até o próximo programa.